Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos fazer um pãozinho hoje? Um pãozinho low carb? Pra você que tá aí querendo manter a forma, substitui esse pãozinho aqui pelo pão branco, pelo pãozinho normal que você vai ver que dá uma boa diferença na balança. Bom, vou tentar, né? Vou tentar ser fixe. Gente, é só alguns ingredientes. Aqui tá 7 colheres que eu coloquei de leite em pó desnatado. Um ovo, eu tirei a película, porque eu não gosto do cheirinho do ovo, da película que fica no ovo. Um pouquinho de baunilha, só que é opcional, se vocês quiserem não colocar, não coloquem. Eu vou colocar porque é aquilo que eu disse, não gosto do cheiro do ovo, então eu coloco por isso. Uma colher de fermento em pó. Aqui é só misturá-lo. Eu já dei, além de dar uma... Se você parar, tirar aquela película, ainda coloquei, ainda dei uma batida nesse ovo. Ó, é só jogar aqui dentro. Noz o fermento. Agora você vai mexer isso aqui e vai fazer o seu pãozinho. Leve também pra assar, né? No forno, eu vou usar o forno convencional, né? Mas se vocês quiserem, pode usar o micro-ondas. Eu gosto do forno convencional, porque ele fica aquele douradinho. Já o micro-ondas, o pãozinhozinho vai sair meio branquelo, tá bom? Mas se vocês é em casa que vê, então vocês vão fazer, tá bom? Ó, aqui eu vou mexer bem até misturar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma bolinha. Vou pôr na minha forminha de silicone e levar pra assar, tá bom? A gente vai ficar assim. O que eu vou fazer? Eu vou... Eu não tenho minha mão com óleo de coco, que eu tenho aqui em casa. Aí eu vou tá fazendo o meu pãozinho. Passar bem aqui. Aí é facinho. Daí você faz uma bolinha. Pode ser quadradinho também, mas eu vou fazer um formatão mais redondo. E o nosso bolinho. Passar bem, né? Pra ficar bem, pra se ver tá bem. E esse é um bolinho gostoso, gente. Esse é muito bom. De leite em pó, o que que não é bom, né? Ficou bem brudentinho, gente. Se vocês quisessem, se faltar um pouquinho mais de leite em pó, vocês colocam. Ó. Vou colocar aqui na minha assadeira. Na minha assadeira não. Na minha forminha de silicone. Vou levar pra assar e depois de pronto eu venho tomar o meu cafezinho da tarde. E mostrar como é que ficou o meu pãozinho, tá bom? Então, até já. Gente, ficou pronto o nosso pãozinho. Olha que gostoso que ficou. Ó, como ficou douradinho. Aqui deu uma rachadinha. Eu passei o leitininho, ovilhei ele e coloquei na forminha, tá bom? Isso ficou esse aspecto assim. E agora vamos provar, né? Vamos tomar o nosso cafezinho da tarde, ó. Eu vou partir com a mão pra vocês verem. Olha como ficou. E é isso aí, gente. Então, eu tomo um cafezinho. Eu tô dando uma freada nas coisas que eu compro. Por isso eu resolvi fazer, já que eu ia gravar pra vocês. É, quer dizer, já que eu ia fazer o pãozinho, eu resolvi gravar pra vocês. Ó. Esse aqui é meu açúcar mascavo que eu tô acostumada a usar. Eu uso, ó, meia colherinha só. Ele é meio o aspecto de sujeirinha, sabe? Sujeirinha, mas o que importa é que ele é saudável, né, gente? Ele não é nem light, ele é saudável. Ele tem menos química. Meu Nescau. Nescau não, Nescafé, gente. Hoje eu tô errando. Vou passar um pouquinho forte, então. Vou colocar um pouquinho aqui. Ó. E vamos tomar nosso cafezinho. Não esquentei muito no leite não, porque tá quente, ok? Só que eu também não abro mão de tomar no leite com café. Não consigo tomar outra coisa, não sei. Esse bolinho aqui, gente, é aquele bolinho de aveia que tem aí no canal. Eu vou deixar o link dele e também nos cards. Para esse seu card, pode apertar que vai direcionar nesse bolinho. Também na tela final, gente. Eu vou deixar a receitinha dele pra vocês. Aqui, gente, eu coloquei uma saladinha de fruta, que é uma mão só e um pouquinho só de maçã, tá bom? Então, é isso, gente. Então, vambora, experimentar nesse pãozinho. Deixa eu só trocar aqui, ó. Gente, me perdoe, mas os meus aqui estão todos malucos. A sua casa tá assim também, porque aqui em casa, ó. Coloca esse pedaço aqui. Eu não vou comer tudo, gente. Não vou comer inteiro, porque é muito pra mim. Vou comer um pedaço só. Quem não tiver de dieta, mas gostar de esse pãozinho, pode passar, requeijão, o que quiser ali, tá bom? Na verdade, eu não tô de dieta. Quem assistiu meu vídeo no café da manhã, eu mostrei no vídeo do café da manhã, vai entender. Eu disse que no café da manhã, o meu café é mais saudável. E no lanche da tarde também. Só que entre as refeições, eu como besterina. Só que é uma coisa que eu gosto de manter no café da manhã e na tarde, quase a mesma coisa, entendeu? É o que eu gosto de comer. Então, vamos experimentar, gente, ó. Eu amo esse pãozinho. O pãozinho do Paxia. Que lindo. Eu gosto muito dele. Tem um gostinho muito gostoso. E também, com esse saborzinho da vanilha, quase nem aparece. Parece mais o gosto do crentininho mesmo. Adoro esse pãozinho. É como eu falei pra vocês. Naquele vídeo do café da manhã. Eu já fiz muita dieta. Já fui magra. Estou mais gordinha. E uma coisa que eu enjoei. Enjoei de muita coisa. Quem fez já sabe. A gente enjoou de muita coisa. Mas esse pãozinho aqui é um pãozinho que eu gosto. Não tenho que preocupar fazendo. E esse bolinho também. Esse bolinho de aveia. É aveia com banana. Às vezes eu coloco. Coco ralado. Mas eu acho que é só. É o que eu coloco de diferente. O mosquito quer comer o meu lanche. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo meio... rotina misturada com receitinha. Mas pra vocês verem. A gente faz, né? Esse pãozinho. Aqui não vai farinha. Aqui não vai leite. Apenas três ingredientes. Fica um pãozinho saudável. Gostoso. E é uma opção pra você aí. Substitui esse pãozinho branco. Vai que te faz mal. Vai ver o gostoso que é. Gente, gostou do vídeo? Curta, comenta. Compartilha. E... Se inscreve aqui no meu canal, tá bom? Ó. Um beijo pra vocês. Um bom... Lanchinho da tarde pra vocês aí. Eu vou ficar aqui com o meu. E até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.